O FUNK CHEGOU Respeita a cara Favela chegou, sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Jogando empina, empina, empina Joga esse bumu penina Jogando empina, empina, empina Joga esse bumu Menina da cima, tô agora no mundo Quando toca a sarda que ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o bicho baile e pega fogo E sai dominando o mundo todo O fórum chegou Respeita, caralho A tela chegou Vai jogando, empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima, empina Jogando, vai ver, pimpina, pimpina Joga esse bumbum pra cima, Anitta Jogando Ah, Anitta! Sim, sim, né, né Jogando, bumbum Jogando, bumbum Então joga, então joga, então joga Vamos lá, Anitta Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum, Anitta Empina, jogando Jogando Bumbum